Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Sergipe. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e nessa análise do edital, cara, com certeza eu vou passar para você aqui os principais assuntos, as informações mais relevantes do edital e eu sempre peço que no final você baixe o edital do concurso e leia todo o edital. Aqui a gente vai fazer um resuminho do que é mais importante, mas a ideia, a gente sempre fala isso para os candidatos, cara, tem que ler o edital todo, tá legal? Aqui a gente vai dar uma enxugada e sem muito blá-blá-blá a gente vai direto ao ponto, tá? E no final eu vou fazer aquela análise da parte de raciocínio lógico e na parte de estatística, né? Eu vou falar ali para você o que eu acho, te dando ali algumas dicas, como eu sempre faço. Mas não deixe de ler o edital todo, beleza? Legal? Então, família, é isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa análise, tranquilão, ó. Vamos lá. Principais informações sobre o concurso da Polícia Civil do Sergipe. Primeira informação importante é a banca. Sabendo qual é a banca, já tem como você direcionar, ter uma direção correta aí dos seus estudos. Qual é a banquinha que vai fazer essa prova? É a banca Sebrasp, o SESP-NB. Então, você vai estudar teoria e na hora de praticar, obviamente, você vai pegar as questões do SESP-NB, do Sebrasp. Beleza? Então, a banca é importante. Por quê? Saber qual é a banca do concurso. Para você ter uma direção, para você ter um direcionamento. Então, a gente já sabe que o Sebrasp é a organizadora desse concurso. Legal. Agora, o cargo. Temos aqui dois cargos. Agente de Polícia e o Escrivão. O agente é aquela parte mais operacional, né? Podemos dizer assim, aquele cara que fica mais na rua. E o Escrivão é mais burocrático, né? É o braço direito ali, né? Do delegado. É o cara que está em contato direto ali com o delegado. Então, esses dois cargos, né? São, as atribuições são um pouquinho diferentes, tá? Um fica mais na rua, mais operacional. E o outro é mais interno, é mais burocrático, né? Dizemos que o Escrivão é o braço direito ali do delegado. Ele tem um contato direto com o delegado. Então, esse concurso, temos vagas, resumindo, para cargos, né? Para dois cargos. Agente de Polícia e Escrivão de Polícia. Agora, vamos lá. Marcão, nível de escolaridade. Cara, está aqui, ó. Nível superior em qualquer área. Uma grande oportunidade. Então, se você tem nível superior em qualquer área, tá? Você pode fazer esse concurso. Inscrições do dia 9 ao dia 27 de julho. Data de prova. Data da prova. Dia 5 de setembro. Então, tem tempo aí para a gente estudar. Parar de reclamar. Pô, Marcão, é muita matéria, é pouca vaga. Cara, cai para dentro. Pense na oportunidade. É mais uma oportunidade para você estudar e para você tentar ser funcionário público. Conseguir a sua estabilidade financeira. É aquilo. Tem a pessoa que vê problema em tudo e tem a pessoa que vê a solução, que vê a oportunidade. Aí você escolhe qual o seu lado. Ficar reclamando. E, cara, os concursos, se você for analisar aí, está nesse nível para cima. Não tem jeito. Tudo é difícil, tudo é complicado e é para todo mundo. Beleza? Então, acredito que você esteja, eu quero acreditar que você está aí do lado da pessoa que vê a oportunidade. Beleza? Vamos lá. Taxa, R$150,00. É o valor aí da inscrição. E o número de vagas. R$60,00. Temos R$50,00 para a gente e R$10,00 para a escrivão. Nesse quantitativo tem um pedacinho que é para negros e tem um pedacinho que é para o portador de deficiência. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Tá legal? Mas, no geral, é isso aí. R$50,00 para a gente e R$10,00 para a inscrivão. Marcão, poucas vagas. Vamos lá. Último concurso, que foi de 2014. Eu até anotei aqui. Nesse concurso, foram disponibilizadas 120 vagas. Cara, no final, sabe quantos foram chamados? Mais de 400. Então, se você for aprovado nesse concurso... Pô, não estou dentro do número de vagas. Foi aprovado, não estou dentro do número de vagas. Estou ali no cadastro de reserva, sou excedente. Cara, tem grande chance de você ser chamado. Por quê? No concurso de 2014, eram 120 vagas e chamaram mais de 400. Então, com certeza, vai chamar mais de 60 pessoas. Com certeza. Tá legal? Então, fique tranquilo. Porque, geralmente, concurso para a área policial, carreiras policiais, cara, chama muito cadastro de reserva. Chama muito excedente. Tá legal? Então, se você ficou aprovado ali, mas não ficou dentro do número de vagas, fique tranquilo que você vai ser chamado. Tá legal? Já é um hábito ali, né? Das instituições policiais chamar aí o excedente. E o salário é 4,500. Né? Salário base aí é 4,500. Mas aí você pode pegar um cargo comissionado, né? Pegar algumas gratificações que esse salário aí pode aumentar, né? E chegar aí até 8 mil reais, né? 7 mil, dependendo aí da gratificação. Então, esse aí é o ponto até iniciar. Mas, se você pegar algumas gratificações, alguns cargos comissionados, esse salário pode aumentar aí de uma forma bem agressiva e chegar aí a 7 mil, a 8 mil reais brincando. Então, essas foram as informações, né? Iniciais para a Polícia Civil Ceará. Vamos lá. Deixa eu molhar a palavra e vamos dar continuidade aí à nossa análise do edital, para cima deles. Deixa eu ver se está cortando alguma coisa ou não. Agora, vamos falar das provas objetivas. Olha aqui. Já botei mais chegadinho para você. As provas objetivas são compostas por 100 questões de julgamento certo ou errado, divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Conhecimentos básicos e específicos. São 100 questões. 30 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Mas, o que sempre o aluno pergunta para a gente, falando em SESP, né? Quando a banca é SESP-NB ou SEBRASP. Pô, mas para dessa. Uma certa, anula uma errada. Como é que funciona isso? Eu sempre me confundo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Como é que funciona isso daí na prova? Numa linguagem nossa, sem firula. Numa linguagem bem acessível, de forma que todo mundo entenda. Como é que funciona esse lance do certo e errado? Vamos lá. Bateu com o gabarito. Saiu lá o gabarito da prova. Aí, o que você marcou no cartão resposta? Bateu. Bateu com o gabarito oficial. O que você marcou no cartão resposta? Pô, se bateu com o gabarito oficial, você ganha um ponto. Pô, Marcão, não bateu com o gabarito oficial. Então, o que você marcou não bateu com o gabarito oficial. Então, você perde um ponto. Ou seja, uma errada, uma acertativa equivocada, vai anular uma certa. Então, por exemplo, isso é em questões. Segundo, se você se bateu 50, 50 itens bateram com o gabarito e 50 itens não bateram com o gabarito, tua pontuação é nula. Você zerou a prova. Porque você ganhou 50 e perdeu 50. Então, o saldo final é zero. Beleza? Por isso que quando você não sabe, quando você não tem certeza, a jogada é a seguinte. Você deixa em branco. Não marca. Não marca. Você não marca nada. Não sabe, não marca nada. Porque quando você não marca nada, você não perde nem ganha. A tua pontuação é nula. Por isso que a prova do SESP, você tem que saber fazer a prova. Aqui não dá para chutar, não dá para arriscar. Então, não sabe, não tem certeza. Deixa em branco. Por quê? Você não perde e nem ganha. Você não perde e nem ganha. Beleza? Agora, vamos lá. Trocamos uma ideia sobre esse lance aí de certo ou errado. Coloquei aqui para vocês. Agora, vamos para a parte das provas. A parte de conhecimentos básicos, que é uma parte da prova objetiva. A prova objetiva, temos a parte de conhecimentos básicos, como eu falei, e a parte de conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, cara, 30 questões. Quais as matérias? Temos aqui, língua portuguesa, atualidades e conhecimentos do Estado de Sergipe, ética, direitos humanos e raciocínio lógico. Dessas matérias básicas, da parte de conhecimentos básicos, dá uma atenção maior à língua portuguesa e raciocínio lógico. Por que eu estou falando dessas duas matérias? Porque é que tem mais importância ali. Com certeza é que tem mais importância e aqui, com certeza, vai ter mais questões. Por que eu estou falando isso? Na prova da Polícia Federal, trabalho com fatos, né? Prova da Polícia Federal, a última provazinha que teve, né? Porque o edital de raciocínio lógico é o mesmo, da PF. Por isso que eu estou tendo a PF como referência. Na provinha da PF, foram 12 questões de raciocínio lógico e 12 questões de estatística. Por isso que eu marquei ali raciocínio lógico, para você dar uma atenção. Por quê? Vai cair várias questões. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza disso. Então, dessa parte de conhecimentos básicos, dê uma atenção maior à língua portuguesa e raciocínio lógico. Legal? Quem avisa, amigo, é. Agora, vamos lá. Conhecimentos específicos. 70 questões. Tá aqui, ó. Direito administrativo, direito constitucional, penal, legislação, estatística, contabilidade, informática, noções de medicina legal e arquivologia, somente para o cargo de inscrivão. Então, indo direto ao ponto, sem blá, blá, blá. Cara, direito é aquela matéria que você tem que saber. Você tem que saber isso daí, porque é o que todo mundo acerta. Agora, o que fez diferença na prova da PF, foram esses assuntos aqui. Estatística, contabilidade e informática. Só de estatística foram 12 questões. Aí, eu trabalho com fatos. Eu estou falando do último concursinho que teve, bem recente. E o edital é o mesmo. Por isso que eu estou tendo a PF como referência. Na parte de raciocínio lógico e estatística. Então, aqui na parte específica, ter uma ênfase, né? Olhe com bastante carinho para essas três disciplinas. Estatística, contabilidade e informática. Legal? Quem avisa, amigo é. Tendo como base a PF, que foi um concurso bem recente do SESP-UNB. Legal, 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 legal. Agora, vamos lá, dando continuidade à nossa análise. Falamos aqui dos conhecimentos básicos, dos conhecimentos específicos. Agora, vamos falar da prova discursiva. Falamos da prova objetiva. Agora, da prova discursiva, que cai para ambos os carros. O que seria essa prova discursiva? Seria uma redação. Seria uma redação. Para a gente, temos 50 vagas. Só que serão corrigidas 300 redações. Para a escrivão, temos 10 vagas. Só que serão corrigidas 60 redações. Só que aqui dentro, temos as redações para a galera da ampla concorrência, portadores de deficiência e candidatos afrodescendentes. Mas, no geral, de 50 vagas, 300 serão corrigidas. Ou seja, 6 vezes o número de vagas. E escrivão de 10 vagas, 60 serão corrigidas. Ou seja, também 6 vezes o número de vagas. Agora, vamos lá. Prova objetiva, mais prova discursiva. O anjinho, o aluno que acha que o mundo é bonito. Pô, Tim Marcos, a prova objetiva é num dia e a prova discursiva é no outro? Não. É tudo no mesmo dia. E você terá 4 horinhas de prova para fazer 100 acertativas, 100 itens, mais uma redaçãozinha. Legal? Esse é o tempo que você tem para fazer a sua prova. Legal? Beleza? Então, tem que ter uma estratégia. Eu sempre dou essa dica para o aluno. Qual é a estratégia para você fazer a parte objetiva? Cara, comece sempre pela matéria que você tem mais facilidade. Poder corolar as leis, pô, tá com ser alfininho. Pô, tá sabendo as leis, artigo 5º. Tá lá, 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 lá. Cara, começa por direito. Comece ali pelo direito. Pá, 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 pá. Língua, tu é bom em português? Começa ali por língua portuguesa. Ah, Marcão, não estou muito firme ali com matemática, com raciocínio lógico. Cara, não comece por esses assuntos. Comece sempre pelo assunto que você tem mais confiança. Pô, ética, que é um assunto tranquilo. Né? Enfim, comece sempre pelo, né, que você tem mais confiança. Porque, imagina, começou por estatística. Pô, veio no nível da PF. Cara, acabou tua prova. Beleza? Então, dica é começar por onde você tem mais confiança. Deixa eu ver aqui se cortou ou não. Vamos lá, para cima deles. Vagas, as cotas. Eu deixei para falar aqui no final. Vamos lá. Negros. Temos cinco vagas para a gente. E uma para escrivão. Portador de deficiência. Dez para a gente. E duas vagas para escrivão. Legal? Então, essa é a distribuição das vagas para essa galera. Tá legal? Então, é um direito deles. Isso não se discute. E, tá aí, o quadro de vagas para a galera afrodescendente e portador de deficiência. Agora, família, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho, né, do que vai acontecer. Né? Presságio. Sobre a nota de corte, tá? Tendo como referência a PF. Tá? Tendo como referência a PF. Cara, eu acho que se você ficar aí 100 pontos, né, de 60 a 70, vai ser a pontuação para você entrar. Vai estar girando em torno disso aí. Né? A nota de corte ali. 60 a 70. Vai estar nesse intervalo aí, de 60 a 70. Por quê? Estou tirando, né, tendo como referência a PF. PF, por exemplo, né, eu até anotei aqui, ó. Ampla concorrência. Tá? Para o cargo de agente. Foram 75 pontos e em dados percentuais seria 62,5% da prova. Então, como nesse edital tem estatística e raciocínio lógico e estatística e raciocínio lógico com areia e, cara, contabilidade informática, que é o que derruba a galera, tá no mesmo estilo da PF. Então, se você ficar ali de 60 a 70, né, com certeza você está dentro desse concurso. A média não será alta desse concurso. Pode ter certeza. Tá? Vai ficar nesse intervalo aí que eu falei para você. Tendo como referência, claro, a PF. Peguei aí só a parte de agente, tá? A parte de escrivão, tá? Eu acho até que foram menos pontos, tá? Mas de agente foi isso daí. Então, pode ter certeza que vai ficar nessa realidade. Tem raciocínio lógico, estatística, contabilidade informática? Cara, a média é baixa. A nota de corte vai ser baixa. Então, fica aí uma dica para você, tá? Se você estiver aí entre 60 e 70, pode ter certeza que você está dentro. Legal? Agora, vamos trocar uma ideia, deixa eu molhar a palavra aqui, sobre o conteúdo programático. Chegou a parte do conteúdo programático, que é o que te interessa aí, né? Pô, Marcão, dá uma dica para a gente aí, só se for agora. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Falando da parte de raciocínio lógico, tá? Perfil SESP, o que o SESP gosta. Primeira coisa, você tem que saber o que é uma proposição, tá? Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Então, isso é importantíssimo e sempre cai uma dessa no SESP, tá? Então, a primeira coisa é saber o que é uma proposição. O que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, enfim. Então, a primeira parte é essa daí, saber o que é uma proposição. Depois, você vai para a tabuada lógica, que é a tabela verdade. Cada operador lógico tem uma tabela verdade. Aqui é parecido com a matemática, eu sempre faço essa analogia. A soma é igual à subtração? A soma é igual à multiplicação? Não, cada uma, cada operação tem a sua particularidade. E é assim que funciona a analógica, né? Temos aqui os operadores. O E, o O, o O, o C, então, e o C e somente C. Marcão, qual é o mais importante? Cara, o mais importante é o C, então. Esse é o ator principal da parada, tá? Então, o C, então, é aquele cara que você tem que dar uma atenção maior. Ele é o ator principal. Então, segunda parada. Sabe o que é uma proposição? Você vai partir ali para a tabela verdade, né? Conectivos, né? Os operadores lógicos, as suas representações. Cada operador lógico tem um símbolo. Igual na matemática, né? O símbolo. A soma, né? Cruzinho, subtração, tracinho, xinho, multiplicação. Então, aqui, na lógica, cada operador tem uma simbologia. Então, tem que saber isso daí. Beleza. Proposições, tabela verdade, operadores lógicos, tudo lindo. Aí, você parte para equivalências lógicas. Qual é a principal equivalência lógica? É a equivalência do C, então. Né? É a equivalência do C, então. Essa é a principal. É a equivalência do C, então. Existem inúmeras equivalências, né? Só que essa é a principal. É a equivalência do C, então. E na parte de tabuada lógica, também é importante você saber, né? Ali da tabela verdade, o que é uma tautologia. Já ia até esquecendo dessa parte, né? Ó. Saber diferenciar, né? Tautologia. Isso aqui também é importante. Contradição. Isso sempre cai, tá? Isso você vai aprender ali na parte de tabuada lógica, de tabela verdade. Diferenciar uma tautologia de uma contradição. Então, isso daí também é importante. Beleza. Passou ali pela equivalência. Vamos para as negações lógicas. Nas negações lógicas, você vai lembrar das leis de Morgan. Então, a negação do C, então. A negação do C, então. A negação do C e somente C. E a negação dos quantificadores. Dos quantificadores lógicos. Inserir os quantificadores lógicos. O todo e o algum. Você tem que saber a negação desses caras, tá? Do todo e do algum. Que são os quantificadores lógicos, tá? E o nenhum. Todo, algum e nenhum. Você tem que saber a negação desses caras. Legal? Da negação, a tal da lógica de primeira ordem. O que seria a lógica de primeira ordem? Que o aluno tem muita dúvida. Lógica de primeira ordem são os quantificadores. Acabei de falar aqui, na parte de cima. Quais seriam os quantificadores? Todo, algum e o nenhum. Então, tudo relacionado a esses caras é lógica de primeira ordem. Legal? Tudo relacionado a esses caras é lógica de primeira ordem. Argumentação. Isso é tema certo na prova do SESP. Só que a forma de se resolver esses probleminhas de argumentação é diferente. Você vai resolver questões SESPianas. Você vai aplicar o método da conclusão falsa. Que você só aprende aqui no Matemática para passar. É o filé. Então, tem um método para resolver essas questões SESPianas de uma forma bem prática. Bem objetiva. Você aprende aqui no Matemática para passar. Só que você aprende o método da conclusão falsa. Com certeza, esse assunto vai cair na tua prova. E a parte de Matemática que está no raciocínio lógico. Que é a análise combinatória. E probabilidade, o que seria a análise combinatória? Seria os probleminhas de arranjo, permutação e combinação. O SESP gosta mais de combinação. Mas, você não vai deixar de estudar nem o arranjo, nem a permutação. Então, arranjo, permutação e combinação é a parte da análise combinatória. E essa parte aqui que tem caído muito nos editais do SESP. Problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aí, vamos lá. Problemas aritméticos, que eu tenho visto aí nas provas, são probleminhas que envolvem a parte de Matemática Básica. Parte de Matemática Básica. São probleminhas de Matemática Básica. Problemas geométricos, quando caem, envolvem a ideia do Teorema de Pitágoras. É o tio Pitch, Teorema de Pitágoras. E o assunto áreas. Então, seriam os temas quentes para problemas geométricos. E problemas matriciais, seriam ali as operações com matrizes. Seriam as propriedades e operações com matrizes. A multiplicação de matrizes, a soma. Como é que eu faço para multiplicar duas matrizes? Aí tem uma propriedade. Enfim, propriedades e operações. Então, é o básico do básico de cada assunto. Legal? Então, esses seriam os assuntos que eu apostaria na parte de Raciocínio Lógico. Legal? Agora, na parte de Estatística. Agora é cruel, é osso. Vamos lá. A Estatística... Eu dividi ela aqui em duas partes. Estatística Descritiva. O que é importante? Está aqui. Média, moda, mediana, caixa boxplot, variância, desvio padrão, assimetria e curtose. Então, esses seriam os temas quentes para a Estatística Descritiva. Agora, dê uma atenção maior a esses três carinhas aqui. Caixa boxplot, variância e desvio padrão. Está legal? Dá uma atenção maior a esses três carinhas aí. Saiu da Descritiva, vamos para a Estatística Inferencial. Primeiro passo é você saber os conceitos. O que seria uma variável aleatória discreta? E o que seria uma variável aleatória contínua? Então, o primeiro passo é o conceito. Depois, você vai passar para o cálculo da esperança matemática. Esperança matemática é a mesma coisa que média. Então, você vai aprender aqui a calcular a esperança matemática. Nada mais é que a média. Só que agora o cálculo é feito com uma fórmula um pouco diferente da fórmula da Estatística Descritiva. Agora, a gente vai usar a ideia de probabilidade. A gente vai calcular essa média, só que usando a ideia da probabilidade. Agora, sempre vai ter uma probabilidade no meio. Está legal? Só que é uma probabilidade com foco na Estatística. Legal? Aí, aprendeu ali a esperança matemática. Calculou a esperança. Beleza? Partimos para a transformação de variáveis. Então, transformação de variáveis já está associada à manipulação algébrica. São manipulações algébricas. Está legal? Você vai aprender a fazer ali algumas manipulações algébricas para facilitar a continha. Continha com variância, com média. Enfim, você vai aprender a fazer algumas malandrais, algumas manipulações que vai ajudar na hora da conta. Beleza? Da transformação de variáveis, que é importante, aí vem o tema quente. Vem aquele tema, né? Mais que, cara, sei lá. Ultra quente. Vamos dizer assim. Ultra vulcão. Tema vulcão. Cara, que caiu na prova da PF e surpreendeu todo mundo. é essa partezinha aqui, ó. Distribuição de probabilidade, função de probabilidade e função densidade de probabilidade. Todos, né? Tema quente. É todo mundo. Isso aí é o tema vulcão, vamos dizer assim. Porque é uma nova vertente aí que se abriu com essa prova da PF. Então, é aquele assunto que você tem que dar uma atenção, cara, extrema, porque ali você vai aprender a fazer integral, você vai ter que saber fazer integral. Entendeu? Vai ter que ter uma noçãozinha ali de cálculo. Mas também não é isso tudo que estão falando aí, não. Você vai aprender o necessário para resolver esse tipo de questão. Tudo isso a gente mostra lá no nosso curso. Nós ensinamos essa parte lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com você. Eu vou falar do que nós oferecemos no curso e com certeza com o nosso curso você vai aprender isso daí. Legal? Tudo isso tem lá no nosso curso. Mas, daqui a pouco a gente troca uma ideia. Então, tema ultra quente. Tema vulcão. Tá aí. Seriam esses três que é o que aconteceu na prova da PF. Aí temos aqui distribuições especiais. Dessas distribuições especiais dê uma atenção maior à distribuição de Bernoulli, distribuição normal e à distribuição exponencial. BNE. Bernoulli, normal e exponencial. Tá? Essas três aqui são as mais importantes. Intervalo de confiança. Você tem que saber como é que funciona aí o intervalo de confiança. É baseado no nível de confiança da tua pesquisa. Baseado nesse nível de confiança, nós vamos encontrar um valor tabelado que a partir desse valor tabelado eu consigo encontrar a minha margem de erro. Aí eu já tenho como montar ali, sabendo a margem de erro, eu já tenho como montar o meu intervalo de confiança. A ideia é sempre essa, para mais e para menos. Então, com a margem de erro, eu consigo montar o meu intervalo de confiança. Então, é tudo na estatística inferencial, resumindo, tudo tem uma formulazinha. Aqui a gente vai trabalhar muito com fórmulas. Tudo tem uma formulazinha. Depois do intervalo de confiança, você tem que saber o teste de hipótese. você tem que saber o teste de hipótese. Então, são três tipos de teste. Unilateral à direita, unilateral à esquerda e o bilateral. São três tipos. Baseado no tipo de teste, você vai analisar mediante um gráfico se a estatística teste ela se encontra na região de aceitação ou se essa estatística teste se encontra na região de rejeição. Se a estatística teste cair na zona de aceitação, aceita-se a hipótese nula. Agora, se a estatística teste cair na zona de rejeição, rejeita-se a hipótese nula. Tudo isso tem um esqueminha. Tudo isso está lá no nosso curso. Está legal? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o curso. Mas, claro, calma. Deixa eu acabar aqui a nossa análise. Técnicas de amostragem. Vamos lá, isso também é importante. Por quê? A ideia dos institutos de pesquisa não é trabalhar com amostra? O que é amostra? A amostra é uma parte da população. Mas, como é que a gente tira essa parte da população? A parte de técnicas de amostragem. Aí, temos a técnica por conglomerados, técnica por extratificação, técnica por amostragem aleatória simples. Então, existem várias técnicas, resumindo, para a gente tirar esse pedacinho da população, que é o que nós chamamos de amostra. Também, o SESP gosta muito desse tipo de questão. E, por fim, análise da regressão linear. Isso daqui também sempre cai na prova do SESP. Análise da regressão linear. Tem uma tabelinha, a ANOVA, tem uma tabelinha. E tem vários esqueminhas ali. Tem vários esqueminhas e várias formulazinhas. Como eu falei, tudo na estatística inferencial tem uma formulazinha. você vai ter que memorizar várias formulazinhas. Então, essas seriam as dicas para a parte de estatística, temas quentes, que eu acredito que estarão lá na sua prova. Tá legal? Mas, cabe ressaltar aqui, né, família, o que eu falei para vocês. Pô, Marcão, vai ter teste físico? Quais são as outras etapas do concurso? Cara, isso daí você tem que ler o edital. Tem título, né? Cara, tem várias coisas, por isso que eu falei lá no início, você tem que ler o edital. Aqui, a gente pegou as principais informações, né? Mas você, como candidato, tem que ler o edital do concurso. Eu já deixei aqui na descrição para você o link do edital. É só você clicar e olhar. Aqui, são as principais informações. mas não deixe de ler o edital, tá? Para você ver lá o teste físico, né? Tem investigação social, né? Então, cuidado aí, você que briga com seus vizinhos. Na investigação social, ele pode te ferrar. Ainda tem isso. Então, cara, leia o edital, beleza? E para finalizar, vamos lá, falando agora para você, que vai fazer o concurso. está aí uma oportunidade para você detonar nesse concurso. É o nosso curso específico Opa! Deixa eu sair aqui da parada. É o nosso curso específico para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Vamos lá, o que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um curso de Matemática Básica, porque não tem como você aprender estatística sem a Matemática Básica. Então, primeira coisa, você vai pagar aquela dívida com a Tieteta, então, curso de Matemática Básica. Depois, temos um cursozinho de Matemática, temos um curso de Raciocínio Lógico e temos um curso de Estatística. Está legal? E, além disso, você terá acesso ao suporte ao aluno. Óbvio. Ô, Marcão, como é que eu vou tirar a minha dúvida? Está aí, suporte ao aluno. Como é que funciona o suporte ao aluno? Abaixo de cada questão, tem um campo para você enviar as suas dúvidas. Está legal? Então, já é tudo esquematizado. Tem um campo ali para você enviar a sua dúvida. Então, se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso sem sombra de dúvidas no Brasil. Só que fomos além. Esse curso está com três bônus. Quais seriam esses bônus? Curso de exercícios focado no SESP, um CTP SESP e mais seis meses de acesso. Te dava seis, agora mais seis. Ou seja, é o dobro. Então, o teu curso terá um ano de acesso. Marcão, o que seria o CECS e o que seria o CTP? O CECS é o curso de exercícios. Só que o CECS, qual é a diferença para o CTP? Que o SESP é separado por assunto. Então, você vai ter questões de equivalência, negações, argumentação, tudo separadinho por assunto. Já o CTP é a prova na íntegra. Nós resolvemos a prova na íntegra para você. Está legal? Então, um é separado por assunto e o outro é na íntegra. Nós resolvemos a prova na íntegra. E um ano é o dobro. eram seis. Você tinha acesso a seis meses. O seu curso durava seis meses. Agora dobramos. É um ano. Então, resumindo a parada. Para você fazer parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, você gastaria o valor do seu investimento, melhor dizendo, seria, eu somei tudo aqui para você, R$ 1.409,98. Se somássemos ali tudo, tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por esse valor. Só que hoje você está levando tudo isso por 12 de R$ 32,83 ou R$ 327,00 à vista. Está legal? Então, nosso curso é sério, focado no Sebráspio, estatística, o curso é completo, tem essa parte de integral, está lá no nosso curso, está legal? E se você tem interesse, nós colocamos aqui na descrição do vídeo o link do curso, já está aqui na descrição, é só você clicar e adquirir agora mesmo o curso ou se você preferir, você pode enviar uma mensagem para a gente, para esse número aqui de WhatsApp, 021-9702-99443. E manda uma mensagem, eu quero Polícia Civil Ceará, está legal? E lá também você pode tirar suas dúvidas, ou se você preferir, deixe aí as dúvidas aí nos comentários, o que você achou dessa análise, se essa análise realmente te ajudou, e coloca aí para o Marcão, quero saber isso, quero saber, cara, coloca aí nos comentários e a gente vai te responder. Legal? Está aí a oportunidade, espero de coração ter te ajudado. Cara, olha o edital todo, aqui foram os principais, dá uma olhada no edital, o que o edital está falando aí da parte do teste físico, do título, da parte da investigação social, aqui a gente fez um resumir, mas você como candidato tem que ler o edital todo. Beleza? Muito obrigado aí pela participação, e, cara, e como sempre, insista, persista e não desista. Matemática o quê? Para passar. Valeu, família! Um abraço!